E hoje a presidenta Dilma Rousseff sancionou uma lei que torna obrigatória a presença de profissionais capacitados a identificar sinais de maus tratos em crianças e adolescentes. A partir de agora, qualquer local que abrigue ou recepcione crianças e adolescentes, ainda que temporariamente, deve ter um profissional capacitado para identificar sinais de maus tratos. A lei vale para entidades públicas e privadas, sejam escolas, clubes, creches ou abrigos. Ter um olhar propositivo e preventivo. Se as pessoas entendem que existem leis e as leis são duras e que não se pode cometer violência contra a criança, cada vez mais a sociedade vai assumindo o papel de que precisa evitar e proteger as crianças dessas violências. A psicóloga Luana Gomes trabalha em um abrigo para crianças em Brasília, no Distrito Federal. O local recebe crianças e jovens encaminhados pela justiça, vítimas de abuso ou situações de omissão. Para Luana, o importante é que os profissionais sejam capacitados para identificar os sinais de maus tratos e possam acolher as vítimas. A criança é muito transparente, mas a gente precisa de uma sensibilidade para entender o que os sintomas estão dizendo. A importância é essa, de que busque mesmo sintomas, de que busque em pesquisas já realizadas, que tipo de comportamento que essas crianças passam a ter. A lei inclui entre as atribuições dos conselhos tutelares, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de maus tratos nas comunidades. Além disso, deve ser distribuída uma cartilha com orientações sobre como reconhecer abusos e maus tratos. E a minha casa está permanente.